MÚSICA MÚSICA والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله بحلقة يديدة من برنامج الديوانية وحياكم اليوم هل رأيت الفيديوكراستك يشوف ناس يديدة عندنا ناس يديدة؟ ايه ماذا ناس يديدة؟ اي ثلاثة ما يطلعون هيتطلعوا هم هيتطلعوا هم طبعا اليوم عادل أهلا ماذا يريدك حسين؟ حاولت عاد صوتك حسين لان اتوقع صوتك سأكون بيت طبعا اليوم تحجي بيشو حلو وياكم محمد ان شاء الله سوف أتحدث لكم عن اخر مغامرات ياقوب بالسفرة نعم بالسفرة بالسفرة نعم نزلنا من عدوس عدو الساعة عشر عادي ماشي كريت او لا كريت؟ كريت الحمد لله كريت الحمد لله كريت حمد لله روحك كريت قبل ساعتين لانه يعمل من السفر سوف نسألت لنا عن رحلته ان شاء الله سوف نسألت لكم عن اخر شيء سنسألت لكم عن اخر شيء بجمعها وللعبناها سوف نسألت عن الأخبار بالأخير سألت مستمعين شباب فقط تنبيه خالد للأسف اعتذر هذه الحلقة ان شاء الله يأتي مرة اليوم E aí eu vou começar a fazer um vídeo para nós. E vamos fazer uma coisa muito rápida hoje. E eu espero que eu venia para o meu amigo. Eu espero. Então vamos começar. Deixa eu começar. Deixa eu começar, porque eu tenho um sessão. Qual é um sessão? Eu deixei um sessão. Ok. Eu estou fazendo um sessão. Eu estou fazendo um sessão. Como você está fazendo um sessão? Eu estou fazendo um sessão. Eu estou fazendo um sessão. São os estrescadores. E eu estou fazendo uma casa em tempos de hoje. E eu tive uma casa em tempos de hoje? Não, eu no dia, porque eu estou fazendo um sessão. Vamos ver um sessão. Não sei se você estava fazendo um sessão. Aconteceu um bo wilmm. Mas eu estava fazendo um sessão. Você está pronta para você ir embora. Mas sabe o que você se chama? Mas eu posso cuidar de você quando você não se escapa. Mas você tem um sessão. Sim. Eu vou fazer o meu casa. Eu estou aqui. É um momento de fazer um momento de fazer. Obrigado por você. Mas isso não é um momento. É um momento. Ok, eu já estava me ajudando. Alhamdulillah. Mas eu fui para a Sveja, em particular, em Zorok e Interlaken. E depois eu fui para a Espanha, em Berçalhona. Não me lembro de Berçalhona. Zorok estava em uma vez em Zorok. Depois de Zorok e depois de Zorok, depois de Zorok uma vez em Zorok. Zorok era o maior lugar. E a primeira vez em Zorok. E a primeira vez em Zorok. É uma vez em Zorok é uma vez em Zorok. Ok, você vai para a cidade é legal. Mas eu fui para a Sveja. 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 Não se lembra de você. Não se lembra de você. Eu me chamo de Zorok. Se não me as lembranças, eu me chamo de Zorok. Eu fui para a Sveja. A CIDADE NO BRASIL Seria para ver o encontro. É um lugar ótimo. Na eu gostei, percebiu a primeira vez em que eu ainda vejo alunos. Alunos, algo... Você é... Você é o que você está dizendo? Não é um lugar a所 pra Kuita. Não confiante. Cara, com relação à Bismania. De qualquer lugar aqui, eu e-lore. Em relação à mí, tem uma coisa em Europa. Segui, é um lugar anúnio. Sabemos a gente. Nós, nós conhecemos o Filtrum do Instagram S.P.A. Não, G1. A Pia na verdade, não conhece como o que vai fazer. Passa na mesma base. Passa na outra. Passa na mesma coisa. Passa na minha casa. Passa na casa. Eu acho que é um plano de tela. É uma coisa que eu não tenho que fazer. Eu não tenho que vermelho nenhum. Eu vou dizer uma coisa, uma coisa. Tem uma caminhada de Samsung. Fazemos? O que é um palco que você faz? Você faz? Um palco de carroso. Sim. Um palco de carroso. Um palco de carroso. Fazemos? Mas o palco de carroso. Até porque eu não consigo ir com a minha mãe, você vai dar um palco de carroso. O que eu fiz, o palco de carroso, Sim. Eu coloquei um barco na sua casa e eu não sei se eu estou aqui na casa Da minha casa, coloquei um barco de carros para me fazer o que eu fiz da sua casa, do claro O barco, o barco Não precisa de internet, os barcos precisam de trabalho Eu não sei... Mas o que eu fiz para a tradução? Eu fiz para a tradução porque eu tenho um barco de tradução Porque eu fui para tradução então eu coloquei um barco de tradução Sim, eu acho que é uma área alemã de Sônia, que é uma área alemã de Sônia, mas em Sônia não conhece o inglês, todos conhecem o inglês. Você conhece o inglês em 2016? Sim, não conhece o inglês em Sônia muito, muito, muito conhece o inglês. Quer dizer, eles trabalham com o serviço... Será que você conhece algo com eles? Não, não conhece eles. Como você conhece? Sim, sim, com a previsão. Sim. Então, o inglês é... O que eu conheço? O que você conhece? O inglês é um inglês, então, o inglês, o inglês é um vídeo para que você achar um acúm de um vídeo para que você tenha me ensino mais. Eu conheço o inglês. O que você conhece o inglês? Você conhece o inglês. Sim. Eu conheci um pouco em Espanhol, porque... Eu conheci um inglês para o inglês para o inglês. O que é isso? Eu vou fazer um lugar com uma pessoa que não sabe se entender com o leitador, eu vou ver o meu celular. Ele vai sair, eu vou ver o meu celular. E assim, eu não sei. O que é o que é isso? Seguro da casa. Ok. Bem, na relação à Espanha, eu fui para Sveisra. Mas eu vou para terminar de Sveisra. Eu fui para Hader Kulm, que é uma região que é a região mais alta. Eu fui para Interlaken. Eu estava muito bem. Eu estava me acostumada. Você não estava correndo em Baruchos? Não, eu não acabei de me preocupar Então, eu fiz isso O que eu fiz? É o JETBOT O JETBOT Veja? Veja? Veja o Batman O Adam West Veja o JETBOT 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 Exihen todas as também Ex세s Vem antes Ele falou que o JETBOT Qual é meu corpo Pyco Cerca para o 420 Perdogando tw количество Gostные Atltar Vá personas Vá man DNA Você vai? Eu vou me levar. Não, não vou me levar. Eu não vou me levar. Eu vou me levar. O que é o que você não vai deixar? Eu vou te dizer para você. Ok. Eu vou me levar. Como você vai? Como você vai? Eu vou levar. Eu pensei que eu vou levar um cruz. Mas o cruz é que é muito bom. Então, ok, legal. Mas não é muito bom. Como você... Por favor. Você disse que não? Sim. Como eu disse, eu falei um pouco. A para-ra- Porsche. Ah... A para-ra-ra-dê? Faque com ele? Con güzel. Não falei para-ra-ra-di? Sim, ele saia uma whatselaunder de 여자êlas de para-ra発. Não só tem como tinha muitos maus. Tanto pára tem uma desigualdade para você. Ok. Vocês soagem estão olhas8向ial hoje aburger qu drie dias, Para isso. Per operations. Você está entendendo. Como você pode me colocar? Vamos lá! Sim. Não, não, nunca mais. Provei parcelnado em googleρχo para... Menores por exemplo paraacy. Plyo. E aí Ele está comendo o que ele está fazendo com o que ele está fazendo. Como é o Kakao, Swayesera? O que você sabe? Você viu algo com você? Quem não me lembra em Swayesera, ou seja, com um jeito de forma comum, talvez a Swayesera seja bem, mas que na Swayesera seja bem, depois de um dia a dia, o mundo vai. Eu digo Kakao. Kakao? Não, você disse que o que ele estava... Não, ele disse que o Kakao, Kakao. Eu acho que tem coisas muito... Não, não, não. Não, não, não. Mas eu vou fazer isso aqui. Mas o cacau... O que é? 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 Eu sou eu. Eu sou eu. Eu lembro. Eu lembro de uma vez, eu fui para o Interlacl. Mas tem uma área de local. Eu não sei se você não me lembra. Eu não sei se você não me lembra. Mas eu não sei se você não me lembra. Mas tem algumas áreas que eu lembro. Eu não sei se você não tem que comer. Você não tem que comer, certo? Eu não sei se você não tem que comer. Eu não sei se você não tem que comer. Mas tem tudo para as coisas que comer. O que é? O que é o que é? Não, eu não sei se você já. Não sei se você não me lembra. Eu não sei se você não me lembra. Ele me lembra. Ele me lembro. Ele me lembra. Eu os poderiam iria. Ou seja, ele 특히 eles. Ou seja. Não, não. O que é o Interlacl tem? O Interlacl tem à frente. O Interlacl tem muitas pessoas... Outro daегоia das séquilas. É muito mais amigável do Ziorg E aí porque eu não consegui queimam a D kô-ôp. Deixa queimam a D kô-ôp. Para mim, eu fico se lembrar meu lugar. Então eu acho queimam a D kô-ôp ou o Mikros. pegam a D kô-ôp de Big Brother. E tem o queimam a D kô-ôp é normal. maigros é legal. Kô-ô é um poder-bocê-a. uma diane, o queimam é o queimam da D kô-ôp. Oh, legal. E a relação a D kô-ôp é normal. Vamos abrir o noc-ôpê. E vamos para a плохо. Então, no final, vamos encontrar uma forma de que você gostou muito. Como o nome era de arroz e o outro era de arroz para carmel. Como é? Arroz.. O que é isso? Ou o arroz? Não, não era o arroz. Como é o arroz? Arroz. Então, no final, o que é? Noguete. 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 Cataneca, enzyme. Cataneca, ela tem stressful. Noguete. Eu vouedom顯 digitalmente pelo carreria deCamera. 15,20 em tem uma cobertura de Medicare ouRA. Não sei qual é o valor. Cataneca, o seu corvem. Cataneca, pequena coisa que é sua. Eu soube a 491 em ter para bar. Acabar 50,600 em ter um jarogues dano do seu programa. a mais a mais de e-cola? Estou em torno. Sim. Só que começamos a fazer um carro para que os caramem. Entrou, entrando. Não, isso não é o Macro. O Macro é uma coisa que eu conheci. Alem nada e muito mais. Tive um negócio que eu conheci. Tive uma coisa mais alta. Tive a maior coisa que eu conheci. Tivemos que eu percebi. Mas eu senti que precisamos de uma boa coisa. E no futuro, se eu gostaria de viajar a Swayze, eu vou tentar viajar a Bluzern ou a Interlaken Para que esses dois pontos, eu posso chegar a um lugar grande em Swayze Então, como Junfro, que é o marido de Europa, que é o marido de Europa O marido de Europa, que é o marido de Interlaken O que é o marido anterior? Junfro, você pode ler o que é o nome? Junfro 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 Então, há uma área de campo, como se você quiser ir ao Lugano, vai ser um lugar grande Junfro Mas a Swayze 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 Então, há uma empresa que se chama Barcelona Bureau de Tôr, ou algo assim. e vai dar um pouco de trabalho e vai dar um pouco de trabalho e vai dar um pouco de trabalho e foi muito fácil e nós nos ajudamos por um que é um que é um tipo de município que foi um tipo de tela dentro de Barcelona e vai dar um grande nome o que é o nome do Barcelona não é o que é? Real Madrid? Sim, sim. O que é? O que é? Eu deixei uma pergunta sobre o que você fez. Sim. Ele vai te dar uma pergunta sobre o que você fez aqui. Mas isso não foi melhor. Não, mas não. O que é? O que é? O que é? Isso é uma coisa. O que é? O que é? Depois organizeem mı, todos os assados. São grandes relações para indignessíveis. O relar performance? recentemente em Campa Cátalonia, Dorerewa orçal que é como Instruments. Para um lugar que você viu o Alântu Seca. Então se tira uma relação onde você compara os personelos. ểnais bom eram aptas para administração como funcionam o Alântu Seca. Entra-tá. Em seguida. Tá mas não age. Hoje 누구? Hoje? Hoje que o Alântu Seca. Eu nunca te lembro do que a minha mãe Apenos a comprar uma delas booteca Ele gosta de Real Madrid Eu ganhei para que você tenha Você pega o que você era? Nós pedimos antes e eu disse que eu ia comer Seu Real Madrid? Não é? Não é essa o Real Madrid Não é o Real Madrid, certo? Eu acabei de ver Você disse? Eu disse que eu era melhor Você tenha ficado O que é? O que você acha isso? Esse é o que você faz Você quer fazer alguma coisa? A casa? A casa? Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Você chegou aqui, conhece? Eu já chegou aqui. E depois... Estou fechando aqui. Por que? R$25? R$30? 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 R$3020? R$70? R$30? R$30 kembaed&&&&&&&%! Sim, sim. O que falou, é um Kakao? Não, não. Marcos. Marcos, Marcos, não tem problema. É algo que você possa escutar, e a XIQI e compra a Kakao. Eu já descobriu isso aqui. Esse é o nome do Norte de São Vasco do Convない. Sim e eu não meus amigos. O que você disse? Sim, eu... O que você diz? Vá um... Não sei o que você quer dizer? Não, não sei. Marcos. Marcos. Isso já é marco. Se que o sete de aloço está em vida Antes de vestir, você vai vestir uma gloria terrível Às vezes você dá desgarei roupa Aрас that large room Olha,éfímate keine pe ostat position Não! onderrico Ele dá pra você colocar o nosso parceiro A rar do nosso parceiro O nosso parceiro Esse aqui é o porquê O seu parceiro Então ele lhe mondja Eu não sei Eu me lembro Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu vou explicar Qual é a melhor coisa? Eu vou explicar O que é o lugar? O que é o lugar? O que você percebeu? É a pessoa que você viu. O que você fez? A pessoa que você fez? O que você fez? Ela foi ou a Manta Udbê? Ela foi muito boa. Eu não fiz o que a Manta Udbê. Manta Udbê? É a Manta Udbê. É a Manta Udbê. É. O que a Manta Udbê não é? É. Eu não dei Líl. Sim é um é um , é um é um é um é um é é é Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você estava indo para um dia. Ou seja, eu não gostei de ficar em casa. Depois de 6 horas, a gente vai morrer. Sim. 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 Semana de menafelsspanner, é numa segundaаюсь. É hermoso que diz a gente faz haja. Você cagedalas sem de ICU, por exemplo. Sim. Bem. Só eu senti ae pray de me NYsil هي Nazaran Espers様. Ela se senti muitoieren avamente. être decididas em Villar o Corra Soare Dau si aify. 是 OK. Bien 会pesse finaliz усл läng coverage. Espere ai gameplays aqui. Eu digo ele foi GOABA pra sentir aitch von which chaud. 宣 ly unfur leitinha bomba é sério. T global comprava no time. ソ coupur 프로betrotron. Ok, vamos começar com a liga Sim Acabou a feita Ah, eu vou começar Como você vai aprender? Não me lembro, mas não sei Eu acredito Você sentiu A2O3? Quanto tempo para apoiar? Quanto tempo para apoiar? Eu acredito Eu acredito A2O3, eu acredito que eu tenho um grande Eu acho que todos os grandes Ok O jogo é muito legal, não me enxerguei Com o jogo é muito legal Mas, de fato, é muito bom O jogo é muito legal O jogo é bom O que é que o jogo é muito legal É melhor Mas, o jogo é muito bom Como ele disse Não há nenhum jogo de trabalho Eu tenho um movimento que eu conheço Eu tenho um movimento que você faz Deixar É bom É que tem uma coisa mais rápida Mas não tem um pouco de um pouco Não percebi que esse é um pouco mais É um pouco mais É um pouco mais Você jogou o multiplayer? Não, não jogou o multiplayer É um pouco mais Mas, para mim, eu sei que Eu conheci o outro truque É, você faz um pouco mais É, você faz um pouco mais É um pouco mais É um pouco mais Mas... Eu percebi que esse outro É, mas tem um pouco mais A questão mais Mas, você não é um pouco mais É um pouco mais Tá em um pouco mais Macei seu empudio É um pouco mais Desculpe Gente, você não está jogando Eu estou conseguindo É, você está jogando É um pouco mais Tem. É um pouco mais Para testar você O plano, o plano sofrimento Que derrida foi? Desculpe É! Eu vou trabalhar depois. A luta não era para mim. A luta era de SONIC. A luta era de SONIC. Ele era de SONIC, mas ele era de SONIC. Ele era de SONIC. Ele era de SONIC. Ele era de SONIC. O que ele era de SONIC? Eu estava me arrumando. Eu falei que era bem, mas não era mais fácil. Mas eu estava de SONIC. Eu estava terminando a luta. Eu estava me arrumando com o Witcher. Eu estava me arrumando a luta. Eu não sei. Ele não colocou o Luta de SONIC. Ele é melhor do que a luta. Mas eu não encontrei. Eu não encontrei muito. Mas ele tem uma luta de SONIC. Muito legal. Eu gostei de fazer uma luta de SONIC. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Eu vou começar a fazer essa luta. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei de aprender depois do necesita. Não. Mas super. DeMS me ameaçou muitoerer do�ido. ��물 é muito legal. EPE Sim, sim, eu vou fazer isso Eu acho que foi muito legal em Encharted Na dia que eu disse em Encharted, eu sabia que eu vi esse lugar melhor, mas não tem mais Eu perdi a primeira vez, eu sinto que Eu não me lembro Mas eu não me lembro, até que as coisas que você lembra do Encharted eram os dois e o terceiro Entra, certo Eu não lembro de uma coisa mais Eu não lembro de mim, não lembro de mim Eu não lembro de mim Eu não lembro de mim Outro é o outro. Eu estou vendo isso na época. Sim, sim, é muito forte. O que é o Neipal. O que começou a lutar com a lutar com os dois? A terceira... O que é o outro. Tua, o que é a lutar com o cartinho. Sim, tem uma lutar muito bom. Agora... muito forte. Eu não estou com a lutar com a lutar. Só que eu não lembro do meu trabalho. Quando eu saí, eu lembro de uma lutar. Eu lembro de um tempo. Eu não me lembro. Então, você vai ver todo o capítulo. Todo o capítulo é muito bom. Não se esqueça. Quando você achou o que acontece, o que alguém vai morrer. Não se esqueça. Não se esqueça. Existe o lugar. Existe o lugar. Sim. Eu conheço o trabalho agora. O riso da temperatura. O riso da temperatura. Há uma coisa muito grande. Eu acho que é uma coisa mais rápida. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você tem uma coisa mais rápida. Certo. Você tem um acolado. É uma coisa mais rápida. Sim. Sim. Você sente uma coisa mais rápida. Sim. A partir do seu tamanho. 100% a 100%. Não há um prazo. Não há uma coisa mais rápida. Não há uma coisa mais rápida. Eu acho que você vai mais a coisa. O que você fez antes do riso? É que o riso aumentou o riso. É que a gente vai ter mais rápida. Mas ela está fazendo isso. É uma coisa mais rápida. O que você acha que Metroid é muito mais do que GTA O que é que todas as notificações são muito diferentes E você consegue caminhar desde o início do jogo até o início do jogo Porque todas as notificações são muito rápidas Sim Não é um mundo muito grande, mas é muito grande Mas o que você acha que é o Thumbraider é que você consegue fazer outra coisa Você consegue caminhar? Não, 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 você vai caminhar Eu falei, deixa eu ver Eu falo que você vai fazer uma caminhada Eu vou fazer uma caminhada Não tem alguma coisa Então, se você quiser fazer isso, mas não tem outra coisa. Você percebeu que as pessoas começaram a fazer o jogo, no Uncharted 4. Você acha que é um contato com a história que ele trabalha com a coleção antes? Ou você percebeu que alguém pode se acolhar com eles ao longo do quadro? Não, não se acolhar com eles do quadro. Você sabe? Ele não precisa estar trabalhando com o quadro. Ele tem muito bom. Ele tem muito bom. O que é o que não é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Agora, o que é o que é? Mas, não, se você for o que é o que é? É a primeira vez que você for o que é, eu vou fazer o que é. Qual é a forma de fazer isso? Para você ter ligado com a cidade? Você está fazendo isso ou não? É legal. Mas, a questão da primeira vez que você tem que jogar é que o jogo não é um jogo. Sim, basicamente. Não tem nada. Você vai se sentir em um lugar, mas a gente vai se sentir. Você vai se sentir com a melhor comportamento do jogo? Sim, não consegui. A melhor comportamento. Vai acontecer uma pergunta se não se torne se enxerar o seu filme. E depois você vai estar em um vídeo. E claro, o que você está noelan do North. Sim, é um personagem mais legal. O que você está noelan do North. Todos os caras são mais fábricas. O que você está noelan do North e o Troy Baker? As noelan do North. Sim, todos os homens. Todos os homens. São todos os homens. De novo? É um bom trabalho para vocês. Quando vocês falam, vocês acham que vocês acham que vocês acham uma série de homens. Os homens são muito bons. Os homens são muito bons. Eu não tenho visto o que eu não tenho visto o que é o que é o que é o que é. Mas... O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Foi um vídeo que eu estou assistindo. Mas não soube, eu vou ouvir. Quando eu terminou a gravar, eu vou ouvir. É o YouTube ou YouTube. É, eu vou ver isso aqui. É o último. É que eu não sei. Não, não, não. Não tem um vídeo que eu vou ouvir. Muito bom. Mas eu vou ter uma gravar muito bem. Até que eu não me lembro. Apenas, não é uma coisa que eu vou ver. É uma coisa que eu vou ver. Eu vou começar a fazer o DOOM Eu fiz uma luta que eu fiz duas vezes Não vou fazer isso Você vai fazer isso? Eu fiz uma luta Eu fiz uma luta Eu fiz uma luta de Playstation Eu fiz uma luta de Xbox Eu fiz uma luta de 2,5 Eu fiz uma luta de outra Eu fiz uma luta Eu fiz a primeira luta Estim, Estim! 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 Est O que é isso? Você vai ter um produto excelente, ok? O motor é muito bom! O sombra é muito bom! Mique Gordon, que é o compositor de Killer Instinct. O compositor de Wolfenstein. Ele é o que é o DOOM. O sombra é muito bom! Tem uma equipe chamada E1M1, que é o sombra com o DOOM, que é o que é o DOOM. Ok! Eu acho que é! Eu vou chamar a versão melhor. Mique Gordon é muito bom! Muito muito bom, ok? Eu vou chamar a versão極 de sombra, então eu vou chamar a versão doom marina. Isso significa que é um aparelido que eu procuro com o DOOM. Então eu vou chamar a versão doom marina. For essa versão doom marina. Como vocês viram a resta da briga? Vou chamar a versão doom marina, porque eu vou chamar a versão doom marina. Então eu oficinei que está compondo, e eu vou chamar a aula doom marina. É um aparelista doom marina e daí eu vou chamar a sala e com uma nova para ela. Eu vou chamar a versão doom marina. DOOM marina e não vou chamar a versão doom marina. Isto tem esse desenho! Neste desenhoca para isso. Isso é um leitone que eu estou com meu coração! Eu disse que esta ferramenta com meu coração! É claro que eu estou com meu coração. O que você acha desse desenho de desenho? Eu entendi. E desde que eu vi, tem um fenômeno de desenho. Uma ideia muito do mundo e foco de desenho. A o jogo é muito rápida. Eu não senti um jeito de ter agências. ele é super super Possível ter um jeito Com uma cena muito bonita Ele regula um somente Como os efetivos derrug Isso parece uma 4 E você vai com a baixa Someone Olha a baixa Ok, lhe vai subindo Você separa de duas línghas Mas ele está muito bem Ele vai subindo O primeiro personagem é muito acórdão De ser uma espécie de atividade Por exemplo, você pode fazer um atividade ou um atividade Você pode fazer um atividade A primeira pessoa ou a terceira? A primeira pessoa Ela está fazendo uma atividade Ela está fazendo a primeira pessoa Quando ela faz um atividade Ela faz um atividade Ela faz uma atividade A primeira pessoa O que você achou? O que você achou? Você achou um... ... como se chama? Aparo. E ele trouxe os da monstros aqui. E... O que você achou? Mas a liga é muito legal. Não levou uma coisa muito boa ...mão derrubar. Ele é um novo? Mas eles não têm um novo. O que é isso? O que é isso? Eu sou uma pessoa que está acima. O que é o Tifortos? O Tifortos? Não tem um Tifortos. Não é a primeira pessoa. E tudo isso é a primeira pessoa. Isso é a primeira pessoa. Eu vejo as coisas a terceira pessoa. Se eu fiz algumas coisas, você vai vir a terceira pessoa. Além disso, eu acho muito que a terceira pessoa, muito que eu acho muito que você tem a primeira pessoa. Não é? A primeira pessoa, uma vez que eu não sou muito bom. Eu falo uma vez que eu vou fazer agora. É muito mais fácil de tomar isso Muito mais fácil de se jogar Porque a máquina é uma maneira de fazer Não é uma maneira de fazer Como você pode fazer Você pode fazer Não é uma forma de fazer Você pode fazer Por exemplo, um homem, mais um homem. Mas por último, ele ganha uma produção. Legal. Entendeu? ��서 a jogar muito bem. 10 segundos. A faculdade de lutar? Sim, a faculdade de lutar. Como você... Eu acho que vocês são passados três meses. Eu acho que vocês são passados de 3 meses. Uma 8 meses. nineteis Asia. Todos mais嗎? Yes, todos mais. Você é fácil de lutar com a cara ou tem mais uma pessoa que não conhece? Não, é fácil de jogar, mas é fácil de jogar com pessoas que não conhecem. Não tem nada. O jogo é uma coisa que acontece. Não é uma coisa que acontece. Batele Net? Batele Net. Blizzard. Mas a Playstation e Xbox não é usar PSN ou Xbox Live. Não acredito que há Batele Net. Não, não. Não, não. Mas o perfil da Mala não se designa. Não, não. O que você faz com a Playstation, você faz com a Playstation. Mas a Playstation deve fazer com a Blizzard? Não, se você tiver com a Blizzard, mas a Playstation vai ver two. Não tem alguma coisa que entrasse com seus!? É, se você tiver um gosto geral? Se você fizer 이렇게 pra nós? Isso, não. Diga, mas. E o que você 대표 está a míl, O 예�isedor do console f2Amico? mas o melhor do PC tem mencionado, Rabbitisf你说 que você tem um de recursos para o Centro, ou uma Main Amerika ou da Europa? Ela sei como... Essa é a Kol TunPoint"? Fê ter a Kolonda. E Jesus esf而且 animado... Mas não seria um blockchain... Mas Donuto Verfully Player, comer a Kolondan Ramp 승a . . Não, 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 não. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Não, não. Não, não. A esposa vai ser mais para o PC. PC, você vai ter que jogar em casa do Xbox? Sim, sim. Você vai ter que jogar em 5 anos para o PC. Sim, eu tenho que jogar em 5 anos para o PC. PC não pode ser capaz de jogar muito. É, eu vou ter que jogar em casa. Não é muito bom. Playstation não é muito bom. Você vai ter que jogar em PC para o PC. Não é muito bom. Você vai ter que jogar em 5 anos para o PC. Como o State Fighter vai jogar em Playstation 3 e PC. Mas se você tem que jogar em PC... Playstation 3? Sim, o State Fighter 4. 4? Os PC vão ter que jogar em 2 anos para Switch. Especialmente a Playstation 3, mas não. Você vai ter que jogar em Xbox 3. Para você ter que jogar em PS4? Ou se você tiver que jogar em PC... Ou se você tiver que jogar em PC... Você precisa ter que jogar em PC... Mas você é a melhor Parece... O acesso já para Windows. Especialmente a Apple para o interface. A Apple para o acesso do PC. Ou meu computador vai ser melhor. Se você tiver a Apple安ão para a Android... Ou coisa certa em PC. Não é necessária... Não é necessária... Não é necessária que a Apple Safari. Ou seja necessária de PC. F Marine ou seja eu atualmente... Sim, isso significa muito legal. É preciso fazer um trabalho Não é um trabalho Mas, para que você tenha... Mas, você não vai ter um trabalho Mas, você não vai ter um trabalho Mas, você não vai ter um trabalho Mas, quando você tem um trabalho Todo mundo vai ter um trabalho Não vai ter um trabalho Então, o que vai acontecer? Olha, se eu ver Que pessoas que estão fazendo Por exemplo, 3 pessoas que estão fazendo E aí É isso que você faz com a ideia E aí Os filmes foram publicados E filmem com curtir O que é o vídeo... Wai te mostrar a vídeos do Disney ou Pixar? É um vídeo que você traz muito, muito bem E o que você traz é o Warcraft Sim O CGE é o Pixar? Não, 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 então é mais... Mas ele dá um Pixar, Pixar... mas como é? É um vídeo que você faz? Disney? Porém... Para mais, é que se vê, por exemplo, Se você vê, por exemplo, Big Hero 6, Não é um lugar de Big Hero 6, mas... Ok, é o que eu acho? Então, se você vê, Big Hero 6, como é que eu diria? Nós usamos um lugar de Big Hero 6, não é um lugar de Big Hero 6, Mas, no... Mas, no... Debemos no espaço. Não sabemos como um... Não, 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 não. A verdade é o seguinte. A Big Hero 6, é o Máco. É, é, não. Não, 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 não. Eu te digo que eu te lembrei, eu te lembrei de... Amazaki, Dizel O que não tem Claro, Blizzard Houve muitas coisas Houve muitas coisas Houve vídeos que chamam Developer videos Que falam sobre um assunto Houve vídeos sobre o netcode O netcode O netcode é muito bom Então, geralmente Vai ter Vai ter alguma coisa Como você diz Houve um delay O que acontece na tela O que acontece na tela Pode haver uma mudança Com o que acontece na tela O que acontece na tela Tem uma mudança Devemos ver o vídeo Eu entendi Se você acolou Você acolou Você acolou Seja uma mudança A mudança Você está fazendo Um dos Um 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 É muito bom É o momento que ele conheça em 40 mil e de 70 mil e de 70 mil. É o momento em que você vai ter um pouco de mais de 70 mil e de 120 mil e de 30 mil. E a DHD é uma edição que está incrível. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas você tem 12 mil? Como é? Doce mil? É o 12 mil, certo? É o mesmo. Doce mil, o único que gosta de mais 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 de mais. O que é? É que o fio é 16 ou 16? É, é 22 mil E tem mais um pouco E como se diz? Por isso, é... Como se chama? Blizzard? Estão a fazer isso? É verdade? Não, não... Eles fizeram uma previsão open beta Eles não fizeram uma previsão Muito! 10 mil... 10 mil... 9 mil... Como é? Um problema, deixa eu dizer, um pouco de uma coisa sobre o Open Beta. Era um grande coisa. Então, no Open Beta foi um grande coisa. Bem, mas era um grande coisa. Até quando essa coisa... Não, mas como é que você vai ganhar? Não, não é? Para o Blizzard, o que é muito bom? Então, o que aconteceu? Alguém, tem pessoas que se usam botes, hackers. Ah. Até o que aconteceu. No Open Beta. Como é? O que você acha que é um problema? O que você acha que é que é um problema? O que é um problema? Um problema que não se chamou? O que é o problema? Opa, Acautante é muito grande. Não é como Acautante. Não é o problema. Opa, Acautante é muito grande. Está em um plano de Acautante? Aí você fez uma conta de P.S.N. Opa, opa, a conta de P.S.N. A conta que opa, tem uma conta de P.S.N. A conta de P.S.N. não é um problema. BANDA E a flash. Mas não existe uma moda. Não existe uma moda. E todos os que já querem falar com a realidade falou de novo. DL? DL. Não tinha nem arkadaş. Ele disse que nós vamos nos adaptar. HRAIT? HRAIT, todos eles. Ele disse que a gente tem uma vantage vantage em dinheiro. Sim. Tem muita gente que achassem do Hearthstone. Hearthstone. Eles fizeram uma bota. Bota uma bota. A 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 bota. O quê? O que é mesmo? É uma bota que eu dava dinheiro para passear ali noxys. Só que ela tem uma blanca. Como eu dava placa, ele fez um para eles tomar ele alternative. A bota. O que é isso? Eu acreditava. Ela não chegou. Não chegou? 24 horas? Não, não, não. 24 horas. É 24 horas. 24 horas. 27 horas. Não, 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 não. Você vai falar com 40 horas. Não vai ter uma ideia. Não vai ter uma ideia. 3 horas e 2 horas. Minha tem uma ideia, não tem uma ideia. Série L joining usam. Não tem uma ideia de um de vinho. Do You A. Do You A. Então você vai dizer de tv. Do You A. Não tem uma ideia de vinho. Do You A. Do You A. Do You A. Do You A. São grandes quantidades ele. A edição que tem 60. A edição que tem o console. O console não consegue comprar 40. O original edição que tem? Tem 5 escenas. Tem... 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 Então... Qual realtuncia dentro... Velasquez, Padrago, Mas, Espada dos, αι, É... Algumas, Oslincia Ela se apaixer do jogo do play? prohibited Você só haida. Então... 19 Nessão, de 40, essa é uma compra de 60. 60, para fazer 42. 43, que tem uma compra de dólares. Mas... O limite de 80, que é uma compra de 150 dólares. Por que? Para 90, que é uma compra de Walmart. Mas como tem? Tem uma figura? Tem uma figura... O mesmo o original... Tem uma figura de 60. Tem uma figura, um somente, O que é? Se inscreva no canal. Ah! Seu blizzard dos estil year-o Se você quiser ter uma coisa de jogo Maravilha-se significa que você não vai ver Se você não vai ver Você vai ver o seu pai? Talvez você ouvir o seu comentário Talvez você te transforme uma imagem Mas eu não vou ver Mas você só vai ver É claro que você vai ver Para você não�ou a minha vida Mas só uma pergunta de jogo de jogo Você vai ver Você pode ver a sua própria pessoa e ela morreu. É uma coisa que tem. É uma coisa que tem! Você pode ver a sua própria pessoa e ela morreu. Ah! É uma pessoa que vem. E uma pessoa que vem... Como você viu? Você viu que eu morri na sua própria pessoa? Não. Mas eu digo que não é um problema. E com a própria pessoa que tem na sua própria pessoa, você pode vender dinheiro com a sua própria pessoa. Ou com a sua própria pessoa para que você tenha O que você vai fazer? E aí? E aí? É... 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 Pouquet card Jockey Na Nintendo 3DS L'a solitaire Slash Estou nascido por ela? É... Slash Simulator É... 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 Tcal... A Versa Cant... Orye... Solitaire Is a É É ou... Aca 5-6-7-8 usar 5 ou 6. Ela vai ser abacada. o capazulo. Não existe uma coisa. O que vaiской a động vôuks comậtões? Quando acabo da 부분, o resolve esta reter avançando? memberam você uma experiência marcando para frente definitely. Ager escolha esse». Ara o Roadies embarque Chalay vai chegar ali. Agora ela terminou. E aí e a pronta se apanel e religion agora que conhecemos todos os quais é um emocionante é um pratê que não te afim você pode comprar um elemento em que você vai tomar um lugar mas se oito depois que oito aqui, vai começar a reunião deles com oito então te acompanhar um e outro quando tiver oito com oito, vai falar é que você vai rodar um outro claro, você vai ficar bem a palavra que ele vai chorar mais tipo essa coisa é uma palavra oi vai fazer oito Também se transformou no jogo. É o chave do jogo? Sim! Assim, o chave do jogo. E aí, o chave do jogo de um... O chave do jogo de um ex-messão, você vai ter um jogo de um jogo entre os dois. Sim. Nossa, que é melhor? Claro que as pessoas que não gostam de falar, o chave do jogo não tem mais energia. E ele vai ter mais energia, e vai ter mais energia. E o chave do jogo de um valor. E o que você vai ter? Esse é o que você vai ter todas as regras? Não, não, só uma hora. É o final! Antes de ter uma realidade, antes de fazer o final, quando você tiver um jogo para o final, o chave do jogo... Eu acho que eu acho que ele vai dar uma 반ossação. Mis que perca... Você sabe o que ele gosta de escrever. Se você quiser ver se você quiser ver, você pode pensar que você está em seguida. E vou pegar você mesmo! Estelar! Se você quiser ver, olha, se você quiser. Mas que não é? É uma cifra. É uma cifra? Você não tem uma cifra? É uma cifra, e seItalão estão fazendo o final. E tem um dinheiro! Não tem dinheiro! Não tem dinheiro. Eu vou te dar um pouco, eu vou te dar um pouco. E aí? Eu vou te dizer, você vai dar uma composta para que você possa fazer um acessão. Então, hoje, eu vou te dar um acessão. Então, hoje, o que é que eu estou dizendo? Eu não posso. Eu tenho que jogar em uma liga de um acessão para ver um acessão que ele vai. Isso não é um acessão? Sim, sim. Tem um acessão que você está usando um acessão. É um acessão. É um acessão que você está usando um acessão. E o acessão que você está fazendo um acessão. É um acessão que você está usando o meu Space for About To Sand, Tem gente que vai dizer que você faz se transformar em cima E o que você fazia nós que fazia que você fazia o seu pai? Nós temos um afotamento Sim! Nós temos um afotamento E o que você diz na começa a contar bankruptcy? Por que você vai morar. Você vai morar Você vai retire da palco E o que você vai orar? Eu vou jogar em solitaires E vou continuar a próxima e vou terminar a contar mist imaginary Sim, o que você fazia? Ele está em casa de casa Ele não tem trabalho sentada Ele não tem trabalho ou qualquer coisa E a música que eu faça. A música que eu faça. As músicas que eu faça, é bem bonita, mas que eu faça. Eu acho que é uma música que você faça. A roupa de arreglar, e a música que eu faça. Mas eu não me disse. Quando eu me disse sobre isso, eu não me disse não. Não me disse. Agora, essa é uma boa lucha de DS. O jogo é bom. Tive bem. Não, não é o que você tem, Hamid? É uma lucha de Uncharted. Opa! É o que você sabe? É que eu sei! Eu digo que é uma coisa melhor, mas eu não sei que você está tudo bem. Você está tudo bem? Sim, eu estou tudo bem. Eu estou tudo bem. É 7 dólares. Eu estou tudo bem. Eu estou tudo bem. Eu tenho que o meu nome é de Off Course. Mas Off não tem nada, fora da sua vida. Eu estou bem. Sim, isso é muito bom. Não, mas... Vamos lá em 2 dólares. Você pode jogar em 2 dólares. Você pode jogar em 2 dólares. Eu gostei muito. Eu gostei. Não, tem um somente. Não, tem um somente. Não, tem um somente. Mas o somente vai ficar bem. Não, não, não. Mas o somente vai ficar com o somente. Mas o somente disse. Tentei você... Nós devemos fazer isso. Sim, mas o que acontece? Qual é o que faz você se Fornecer ao bom para você? Mas o somente vai ficar melhor. O que ainda vai ficar melhor em 1 deингimilante. Você não vai ficar melhor no seu dedão. Não, vai ficar melhor no seu dedão. Ele é melhor para o seu dedão. Além da tua somente, ele é sério em 2. Um somente, naquela fase os finais. Então, o somente vai ficar melhor no seu dedão. Certo, mas você pode ficar maior no seu dedão. O que é isso? Mas, você pode me dar um projeto diferente? Assim, você quiser me dar uma coisa. O que acontece? Ele secarem. Ele secarem. Ele secarem e onde ele vai. Ele secarem. Ele secarem. Ele secarem. E você vai ver o que é a filha do que você acha! Ele sente que os seus talentos estão muito bons. Os caracos muito bons. Ele secarem. O poder. Vamos lá! E vamos lá para você. Você não vai ficar com essa honra de honra ou você tem honra de honra? Você é muito mais. Você vai chegar a sua espécie. Você vai achar uma espécie como nós. E aí o show! Lá é o caralho? Além disso, o chão é que o chão é que você quis dizer? Sem mesmo. O chão é disso, o chão é o chão que você quer fazer. Sim, todos os chão! Sim, tem gente dentro do times played, vai jogar um ninho? Ninho! Não, você consegue jogar um ninho! Mas se tira um bebê, ele vai virar uma fuga veia, se você for morante, e ele vai sair uma fuga. Não, se você for caralho, nem há algum tipo de coisa no Brasil. Se você fizer o chão, não precisa. Sim, o que você quer dizer, é que você pode terminar. Mas não tentei, não sei entender. mas não tem um objetivo não tem um histórico, certo? Eu falei para você, essa batalha não é não tem um objetivo não tem um objetivo não tem um objetivo e qualquer coisa que você perde 3 vezes não, 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 só no começo só no começo não, não, só no começo o que acontece? o que acontece? o que aconteceu? eu fiz 3 vezes eu fiz 3 vezes fiz 3 vezes ok, moço o tempo para dormir não, 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 não não, não, não eu fiz 3 vezes eu fiz 3 vezes isso, eu fiz 3 vezes ok, eu fiz 3 vezes ok, vou te dar um pouco o que vai acontecer? você vai ter um pouco é um grande futebol a ver como é o seu propósito é o que eu tenho um propósito ele não vai dizer o que é o meu propósito você deve saber que você vai fazer você vai achar um propósito as coisas para nós a criar para você ter um propósito é como você vai utilizar você vai falar ok se você viu 3 vezes você vai ter que ficar você vai dizer não você vaiむ um propósito Eu acho que o que você quer tomar ela Vai tomar ela. Você vai tomar ela, e não tem dinheiro Você não tem dinheiro, não tem dinheiro Eu não consigo dizer que é muito mais Não é isso que você quer falar, eu não gosto Não é isso que eu vou falar com ela Eu acho que é uma coisa bonita de uma coisa Eu vou dizer que a coisa é uma coisa bonita Não, ela me faz uma coisa bonita Ok, ele tem que colocar ela pra você Agora, o que eu estou falando? Não é que você quer que você tenha um lugar Não! Se você for mais ou menos, vai ser mais ou menos, vai ser mais ou menos? Não, mas ele tem um habilidade para ir atrás da sua habilidade ou seja, não vai ser mais ou menos então vai ser mais ou menos ou mais ou menos. Não, eles gostam que eles gostam Todos eles gostam de fazer isso. Todos eles gostam de fazer isso. Essa é a estratégia entre eles. Essas são 2 vai... Isso é o que eu gostei na vida de uma lente, você sente que é isso? Uma lente a melhor delir a jogo? É lente? 8 dólares? 7, não 8. 9, 9, 9... Não, vou deixar de salvar a pessoa Mas você já não sabe que tem a ver ofis com os... Dá um silêncio de ver... Eu sei que este é melhor, pode ser mais ou menos. É lente a jogar por hora da hora? É lente a jogar da hora da hora Isso é a mesma. Sim, é só o jogo. E se terminou o jogo, não se preocupe. Você não vai fazer isso. Mas você vai fazer isso. Você vai fazer uma coisa simples, mas você vai fazer o jogo. Eles falam que eles falam que eles falam o telefone. Ele falam que eles falam. Ele falam que eles falam que eles falam o telefone. É legal? Não tem alguma coisa. Mas vamos lá. Deixar o jogo. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu posso fazer o jogo 3 agora. Não, eu não tenho. Eu não tenho. Eu deixei de descontar, mas eu não tenho. Eu vou fazer o jogo. O jogo 2 muito legal. Eu gostei do jogo 1. Eu gostei do jogo 2. 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 Mas eu gostei do jogo 2. Eu gostei do jogo 2. Eu gostei do jogo 3. Então você sente que o jogo é mais interessante. Neste. Você só telefonou muito antes e não vamos falar mais. Qual que vai rar? Eu gostei do jogo 3. Eu gostei do jogo 3. Eu gostei do jogo 3. Então você gostei do jogo 2. Estou terminando com o Master Hunter Mas eu falei para vocês que eles falaram Onde vocês estão terminando? Mas 230 horas O que é 230? 300 Mas eu acho que nós terminamos o final É muito legal É muito legal É muito grande É muito grande É 230 horas O que é a geração? É muito grande É muito legal É muito legal Dio 6 Dio 6 Não é muito legal É muito legal Eu sou bem legal É muito legal Também acho que eu já sabia Eu já estou permitindo Para a final final Eu acho que ele seja Eu acho que ele já não viu É outra coisa Eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou ver. Desculpem. Por exemplo, K.O.F. Tem um jogo que eu coloco em Bari. Gears. Gears. Oh, meu Deus! É muito bom. O que aconteceu? O que aconteceu com você? Eu lembro de uma fase de 3DS que não tem um jogo. Sim. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu acho que tem um sistema que você consegue ver com você. Mas você tem que falar com eles. Sim, mas eu não coloco em 3DS. Mas eu não tenho a escolha. Ok. Mas eu vou fazer o final da sua ideia de GX. Nós fomos com o Jareer. É o Jareer. Então eu vou ver o 3DS. O Zilda Edition. O Zilda Edition. Não, eu não sei. Eu vou pegar ela e vou pegar ela. Como você não sabe? Não sei o que eu sei. Mas eu não sei. Eu nem sei. Eu não sei. Mas você não sabe se você não sabe. Mas tudo. Ok. Estou a ser uma pessoa? Como você tem alguma coisa? Quando você tem uma pessoa, não tem uma pessoa. Eu não tenho uma pessoa, mas essa pessoa tem. Para mim. Eu não tenho uma pessoa. O Zilda. Eu não me lembro se eu acho que não me lembro. Não me lembro. E aí? Obrigado. Ah, Deus me abençoe. E aí? E aí? Eu pensei que essa forma foi que eu me lembro de ligar com o Nintendo. Agora eu vou fazer o contato que eu fiz o contato, porque eu vi que você viu o NID no tempo, que não vai fazer o 3D. É claro que tudo é um problema. Eu acho que tudo é um problema. Eu me lembro de ligar com o Nintendo. E eu não me lembro de ligar com o NID no tempo. e a compra de clientes até de segunda lição e 3 dias mas os soldados no celular era o Skype isti não tem jeito porque não conseguem e fazer dentro e a 돼洲 e o que Sky foi na frente mas depois Portanto sem importância, digamos? Sim, qualquer um router do mercado americano, é possível ter uma lista de custos gratuitos. Mas não, owork será do e-commerce. Sim, a lista de custos gratuitos. Sim, a lista de custos gratuitos. Então começou por 25 de grado. Deixem-se a gente ver com nada. Tudo bem, é gratuito. Eu falei eles, mas vocês estão perguntando para o que é o nosso lado do meu amor. O que aconteceu? 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 Acabamos, acreditamos que você foi. Ok. Ok. Não pegou o fachamento. Isso é o que é. Não conseguiu fazer uma botaca de maquina. Não, não. Eu não conseguiu fazer uma botaca de maquina. Não, não. Não, não. A tela da telefonia não é para ter uma e-mail. Não. Então, todas as as coisas são boas. Você fez isso? Ok. Agora, o que vamos acompanhar? porque eu tive que fazer uma Iren'tir em 3D, ela disse que ela já tem uma Iren'tirada em 3D, ela disse que a Iren'tirada é em 2. Sim. Eu disse ok, tudo para conseguir um tipo de sapet app. Ok, mas vamos ver os sapetes do buraco para que ela está escurrando. Determos da Iren'tirada. Que é a Iren'tirada? A pagada, você não colocou uma informação? Não, não sei. Não. Era assim porque eu saí duas horas atrás de ver o tempo a dia. Você está fazendo um problema. Você não está fazendo um bar que está fechado. E embaixo tem um arquivo de dois anos depois de dois anos. Eu queria falar comigo. Eu queria falar sobre isso. Como é que você faz isso? Você vai falar sobre ele e ele ou ele? Ou não? Eu estava fazendo isso. Eu falei para você. Eu tenho lá. Eu tenho a 3DS. Eu tenho um marido. A American version Mas é o que é o modelo de Middle East O que é que você pode imaginar O que você quer dizer de que está na América? O que é a UAA? Saudi Arabia O que você quer dizer que o exemplo Eu vou te dar um exemplo Você quer te dar um exemplo Você quer dizer que não vou conseguir O que nós temos na sistema O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Não, 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 não. O que é o que é o que é? Sim. Era uma coisa... Queria que eu gostaria de fazer alguma outra coisa, não tem que fazer isso. Queria que ela fique na hora. Ela disse que... Não, não. Não, eu quero dizer que ela fique na hora. Você vai fazer uma outra coisa? Eu vou fazer uma outra coisa. Ok. 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 Eu vou falar um pouco. Foi um 3DS para você. Ok. Eu falei que eu tenho 3DS outra coisa. E ele é americana. Na região e coda. Ok. Eu falei que isso vai acontecer. Mas eu falei que a primeira coisa vai dizer que isso vai acontecer. Ok. 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 É muito bom! É muito bom! Eu estou fazendo essa experiência com a Uncharted para o Tum Raider. Não, não! Mas não sei! Como você disse que o Hamid você está fazendo isso? Porque a jogar é muito bom. É muito bom! É muito bom! É que eu acho que é uma das linhas de jogar. É uma linhas de joga de Tum Raider, não é uma linhas de joga de joga. É um experiência de joga de joga? É muito bom! Não sei... Eu percebo que eles... Eu não sei se eles... Eu não sei se eles... É um pés de joga... É como um vídeo que eu acho... Mas eu acho que essa é uma experiência que essa é uma luta de jogos, mas essa é uma luta de jogos. E a 2. E a 3. Mas a pessoa vai te dar uma luta de trabalho. Sim. A última luta de jogos que eu não sei se fosse, é o SEVERED. Ah, era SEVERED? Sim. Olha o Playstation Vita. Vita. Sim. Ah... A luta de jogo muito engraçada. A fruta ninja tem uma história. Fruta ninja? Eu falei pra você que a luta... Tudo bem... Não sei. Eu não vi a primeira apresentação, mas eu não vi. Mas eles vão ver muito, Hamid. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Mas eu não vi nada. Eu gosto de uma cerveja de Guacamele. Mas isso é muito diferente do Guacamele. O que é o nome dele? Sever. 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 Ah, o que eu diria? Sever, o que você pegou? Eu vou ver. Eu não vi nada. Mas depois eu não vi tudo. Eu não sei. O que era muito grande. Não tem uma história. Não tem uma coisa. Não tem um mundo. Você já fez uma casa. Ela me diz que você quer comer, quer comer comer? Quer comer comer? Não tem uma casa. Eu não tenho uma casa. Teste os balutadores. Você vai comer um pedaço. Se você não tem um cara, uma vez que você tem um cara de estes, você não tem um cara de um cara. Você não tem como se você... Eu não tenho que fazer isso. Eu falei para você. Eu falei para você. Eu falei para você. Foi muito pequena. Você estava entendendo com ela? Não, agora não terminou. Mas eu não sei. Então... Eu já tenho muito mais sensação. Eu quero dar uma força mais. Mas eu não me importe muito Provavelmente ele funciona, o somente é assustador A parte da tela está botando com uma câmera e tem um aparelho mais um aparelho mas você não olha Outra equipamento A prodigir um aparelho Quando o aparelho já tem um aparelho a pressão... Aparei, por exemplo E volta porumb� a pressão E tente deonto A pressão... a pressão você pode mexer no outro você pode ver a história do iPhone é a história do iPhone não, mas você pode ver não, não é a história do iPhone e o que tem isso mesmo não é um show o que você fala é que pode ver acho que é que é isso mesmo Mas... Agora nós estamos chegando. Não se interrompe com você. Você está com o jogo. Você está com esse jogo? Ou não. Mas eu não sei se que eu vejo esse jogo. Não é o que você vê. Eu não sei se que você vê, mas ela não é que você nunca. Eu não sei se que eu gostei. Ela não tem muita coisa. Eu vou oferecer mais uma força. Mas agora eu acho que não é muito bom. Eu deixei o jogo, deixei a fazer uma vez. Eu não sei se que você não tem uma dúvida. Você não tem muita dúvida? Eu não tenho muita dúvida. Um... Descante a acontecer, eu já tinha seu tópico. O Home, Bíblico, Eu sou-me, Deincer. Hoje eu já tinha lido à noite de noite. Deincer é o tópico. Você já está ótimo. Então, não me esqueci de me. Agora eu não esqueci de me. Tá bom! Eu coloquei em Elecoro. Eu estava meio . Você está subindo o barulho? É Demacinho, ela é o tópico. Mas eu acho que vou fazer isso. Eu vou mostrar um vídeo para você. Mas agora eu vou mostrar o que você está aqui. Agora eu vou mostrar. Vou deixar tudo o que eu quero fazer. Tem uma playa que eu vou fazer. Tive uma playa de Kickstarter. Tive uma playa de... Mas isso é uma playa de Estúdio de Gocomeli. Sim. Uma playa de Kickstarter. Tive uma playa de Kickstarter. Tive uma playa de Kickstarter. Tá, eu vou falar com ela. Não, o Kikstar é uma coisa antes de fazer uma coisa. Sim, eu vou fazer uma coisa que você pudesse colocar o vídeo para o pessoal. É isso aí. Você não vai para a sua casa? Você vai para a sua casa. Então, a sua casa está passando um pouco de salão. O que é? Cogey. Cogeyma. 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 O que é isso? Tchau Há uma liga de Kukistártere com o Sáudê A Shout of Survival A liga de Kukistártere está disponível na GX Você está disponível na GX? Na GX GTS TG TGX 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 Eu não consegui ver a liga de Kukistártere Eu acho que é muito legal É que tem uma liga de Kukistártere É que tem uma liga de Kukistártere Você trabalha apenas com o somente Você trabalha com o somente Então é que você atende a sua voz E depois aparece alguém de Kukistártere França novamente met 5-2 É que é um bom É uma liga de Kukistártere Mas é uma liga de Kukistártere É uma liga de Kukistártere É uma liga de Kukistártere A liga de Kukistártere É uma liga de Kukistártere É uma liga de Kukistártere Mas agora, nós estamos fazendo o Steam Green Light Seja que vocês acharem um pouco Seja que vocês acharem um momento E eu vou falar sobre isso Eu vou falar sobre esse nome SOS Ou Shout Out of Survival E fazer eles sempre, porque vocês acharam muito bom Ou pelo menos... A ideia é muito importante Eu acho que eu vou fazer o jogo Eu vou fazer o jogo de jogo Backup Backup Como nós chamamos? A gente faz isso. Ele é o Caye. Não é o Caye . Eu estou a fazer um VINDIGO. Eu não vou a fazer. Sim, eu não vou. Em seguida, eu tenho a ver. O que é isso? É o VINDIGO. É isso aí? Não é isso? É isso aí. Vocês viram elas. Estimando uma vez mais. Por que? Como que você vai pra pegar? O que é? Sim Está no início de início de 20h 20h Vamos continuar com o próximo Eu tenho um jogo que eu sou de um amigo Meus pais Eu me lembro de uma jogada Uma jogada que é um jogador Meus pais, chamada Layla The Shard Zobor Toninho É uma jogada Ela é uma jogada atualmente em Android Mas, colocaram em iOS A Apple foi fechado porque eles dizem que é uma luta relacionada com a política e tem uma situação de política e agora o pessoal está tentando fazer uma luta para que a luta não tenha nada o evento não aconteceu em Gaza e quando a guerra então o pessoal está fazendo uma luta porque o pessoal está fazendo uma luta porque o pessoal está fazendo uma luta eu não sei o que aconteceu com a outra coisa não, eu quero mas eu tenho um anodoro e eu não sei que eu tenho um anodoro sim, eu não sei que eu tenho um anodoro sim, sim, eu tenho um anodoro uma experiência muito grande e a energia que tem uma coisa que não é legal porque todas as coisas são uma outra ok, eu sabia que uma experiência que é uma experiência quando a começar é uma coisa legal O que você acha que é um vídeo? É um vídeo. É um vídeo. Eu acho que a gente tem um vídeo muito bem. Hummm. Não, não. A liga é muito legal. Mas não é um jogo de jogo. Ele é um jogo de jogo. Ou bem. Ele é um jogo muito bom. Sim. E é um vídeo mais legal. É um vídeo muito legal. Deixa eu começar a fazer a história. Nós temos o Gourdes Turismo Sport. E-Sports, eu vou falar sobre ela em live stream. Olha, eu vou falar sobre ela. Onde está o jogo de 15 de novembro. Onde está o jogo de 15 de novembro. Onde está o jogo? Vou mostrar para vocês. Ah, eu descobriu o jogo. Não, eu descobriu o jogo. Ah, eu descobriu o jogo de GT7. Ah, eu descobriu o jogo. Ah, eu descobriu o jogo. E-Sports. 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 Ah, eu descobriu o jogo de 16h, Cê-Sports. A um de cidade. E-Sports. Um de navias. Oh, o jogo de navias. O sé. Ah, é uma de navias. Ah, algo assim. Ah, eu estava dizendo que depois de Bucine de Cine, vizendo a picaroleira a picaroleira. Não, 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 não. Vamos ver, vamos fazer de novo. Isso é um gostoso. É o que você faz isso? Não tem sido. Isto é um gostoso que é o que você faz isso? A consistência candidata, está muito bem. Você consegue tentar fazer esse o que faz isso? Sim, é tudo isso. Isso é muito verdade. Você ainda tem que fazer ele estar ela sempre. Mas o importante é que você faz uma coisa sobre ele? He não faz ele. Não eu sei se, mas quando ele era maisσαiro com ele, ele estava muito queira muito, e um deles não faz parte de nele da loja, Obrigada A stereotype que mostra o aparelho a câmera mais abdallah ele disse que ele disse que ele disse que o carro não foi ele disse que o carro ele disse que o carro ele disse que o carro não foi porque eu vou fazer a minha vida porque eu tenho um carro que está aqui pequeno no carro e vai ficar com o carro isso é isso eu vou fazer a fazer a camada eu vou fazer isso eu vou fazer isso isso vai ser um carro eu não sei eu vou fazer a camada eu vou fazer a camada eu não vou fazer a camada Quando eu vi o jogo, ele sentiu algo muito bom e não tem uma coisa que não tem uma coisa que não tem uma coisa que não tem. É, mas eu acho que é isso. Deu vídeo e isso... Não, não, não é isso. Nós estamos fazendo uma coisa que está fazendo. Ok, ok. Mas, qualquer pessoa que gosta de jogar com os carros não estão com o GT, não tem uma coisa que ela está fazendo. Mas, depois disso, ele dizia que ele não vai fazer o que ele não vai fazer. Como a sé, eu acho que eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. E eu vou deixar ela no meu caminho com o 5. Eu estou com 6, mas eu acho que é o final do Playstation 3, mas eu não tenho Não, não é o 6, não é o 1, não é o 1 Mas esse é o Sport não é o 1 Mas o Foto Mode? Eu fiz o Forza, mas eu vou jogar o GT Eu vou jogar o GT, mas eu vou jogar o GT Eu vou jogar o GT Eu vou jogar o Mocino Eu vou jogar o Mocino Oh meu Deus, eu vou jogar o SEIT FIGHTER Eu vou jogar o SEIT FIGHTER Eu vou jogar o 117,000 O caro é um passeio. O caro é um passeio de caro. 19 lugares, 27 lugares. A base de caro e 17. Ah, desculpa! Mas eu vou te dizer algo. O caro é esse tipo de caro. O que é o caro é caro! O que é o caro é um passeio? Se eu vou fazer um passeio de foto mod. É o foto mod, vou te dizer a foto mod. O foto mod é um passeio de film. Ah, é. O foto mod é um passeio de film de um passeio de um passeio? Ah, não sei. Não, eu acabei de começar, mas tinha opção de foto. Não, não, o acabei de começar, existe a opção de 7. Mas se você quiser, se você quiser, se você quiser... Não acabei de começar a opção. Se você quiser, você quiser me ajudar a fazer esse acionamento. Mas o acionamento de foto, é acionamento de foto. Acionamento de foto. Acabou. Eu acabei de começar a fazer o GTS Sport. A música que colocamos no trailer. É, é! É, é! Já, já! Eu falo em hand bedroom influenced membro com o aparelho! . Como é música? . . . . . Você tem que ver o disco? Tem que ver? G-T, BOT, Jazz Você tem que ver o início? Você tem que ver o início, o que você conhece o disco? É isso aí! É isso aí! O que você é? É isso aí! Ah! O que é? É isso aí! É isso aí! É isso aí! Ele não gosta de ser mais rápida, nem de ser mais rápida, nem de ser mais rápida. Tudo bem! Você vê que os primeiros filmes estão começando a falar sobre esse vídeo? Sim. O que é mais importante, deixe-me ver com o que é depois disso. Nós temos... O que é que nós chamamos? Não é que você goste de fazer um jogo de Halo 5 Forge para Windows 10. Ele lançou como Apple Blush. Não falaram quando, mas falaram depois de acontecer. Ele é o editor, o editor de Map Editor, Então é um aparelho mais, então também dá um aparelho no jogo e to musicou no computador. Então você me dá para ativar Você consegue fazer um arte? Então eu vou fazer um aparelho no computador. Cripe e toplicar os seus próprios portamais no computador e depois o cinema no Xbox One. Mas não tem um aparelho no Play It Waspira é no play bermudor. Não tem um playoff no Play It Waspira não. 8. É a Nintendo Play It Waspira da Muita bem no computador. Aí eu acho que é um aparelho no arcade. Mas então eu vou procurar os players. Então eu vou procurar como as uma das schautrias novas trutas. Então eu vou procurar as imagensas. Como o que o nome é? E aí Eu acho que vocês vão ver os desenvolvedores de Android que estão sendo usados para Samsung Gear VR E aí? Eu acho que vocês vão ver o Google Play. O Google Play, vocês vão ver os modos que você achou. Falei. 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 vamos ver com o tipo de dejeção o tipo de dejeção não tem um tipo de dejeção do palo da igreja que tem 20 minutos que você deixe de um tempo a gente só pode colocar o tipo de dejeção o tipo de dejeção o tipo de dejeção eu estou dizendo o tipo de dejeção É que eu vou começar. É legal. Eu vou começar. Eu vou começar a saber qual é a linha que você está fazendo. Os peguei. Vou começar, os peguei. Os peguei. E a gente tem que fazer o jogo de Spider-Man. Spider-Man? Activision? Eu falei sobre isso, não? O que foi o clube da Spider-Man? Não, não olhamos. O curso foi o primeiro, mas... Ok, vamos fazer o jogo. E aí, como nós temos? Não sei. Sim, está bem. A Disney se tornou o serviço para muitos companhias. Ok, não é isso. Então, eles são muito facil e transformam a rede da Disney. Eles são muito capazes do seu serviço. Nesse caso, como está acontecendo com Disney Infinity? Isso é um problema. Disney Infinity, terminou. E a gente está comemorando. E os caros que estão assistindo. É tudo, eles estão com os seus seus produtos. Tentando o resultado. Mas não vamos fazer isso, eles estão com os seus produtos. Até a game studios, eles não estão com os que eu sou. Mas é uma coisa estranha. É verdade, não é um jogo de futebol? Sim, é um jogo de futebol. Mas não tem um jogo de futebol. Mas não tem um jogo de futebol. Então não vou ter uma chance de fazer isso. Vamos fazer uma vez. Não, não é isso. Eu falei, nós já fizemos o leitamento de futebol. Estamos em Star Wars Battle Front. E aí, eu tenho 14 mil reais por ano. Não tem um prazer em futebol. Mas agora eu vou ter um leitamento de futebol. Sim, eu sou um prazer. Sim, eu sou um prazer em futebol. Eu sou um prazer em futebol. Eu vou fazer um prazer em futebol. Marvell vs Capcom 4 O A O O O A A A O A Eu já falei sobre isso Black Ops 1 agora é compatível para o Xbox One E agora, os jogos de multi-discs Como Lost Odyssey e Blue Dragon Eles encontraram uma coisa sobre compatibilidade de back-ward E agora, os jogos de multi-discs Mas não conseguem fazer alguma coisa? Não, não. Mas é só o problema Ok, ok. Mas eles falam Lost Odyssey e Blue Dragon Oh, você pode fazer Lost Odyssey? O DRAGON BALL Z ZENOVERSE 2 O DRAGON BALL ZENOVERSE 2 A SIZER Ciii T contrac E3 E3 13.6.17 يبقى تسابق يوم الاثنين يبدأ يوم الاثنين يبدأ يوم الاحد يقبل بفاستا ويأي سيبدأ معارض ملوت مهمة طبعاً سنتحدث بحلقة أكثر سيكون حلقة E3 كبهد وين كبهد كبهد توا باكس كانوا عرضين تقريباً فانال كود تابعين كانت تباهي كبهد مالت باكس كبهد كبهد وعليل مالت باكس مالت باكس كبهد 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 Você conseguiu fazer isso Você conseguiu fazer isso Então, como publicador Você conseguiu fazer isso Você conseguiu fazer isso porque você conseguiu fazer isso como produção Ele é muito legal Mas o problema é que você tem Você é um DASH Você não é um amigo Você não é um amigo Você não é um amigo O que é isso? O que você está fazendo? Xbox 10. O Windows 10 vai ser um jogo de cura de plataforma. Depois disse que nós estamos interessados em lançamento de outros. Tali. Tali. Mono Studio pequeno. Tali. 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 É um erro. É um erro. O que é um erro? Ou um erro? É um erro. Se você quiser, você pode fazer um erro. O que é um erro? É um erro. Deus te abençoe. Vamos começar. É um erro. É um erro. É um erro. É um erro. Ok? Ok. Eu gostaria de compartilhar comi, para acreditar que esse nome é ou não. Ele diz que a primeira parte vai ouvir. É um erro. 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 Ele tem o uso da sua expectativa. É um erro. Paulo, é um erro. É um erro. Ele tem a possibilita payment. É um erro sem permissão. Com licença. É bem que você não comece develop nada. Parece que você não já começou a achar. Erar o edplo é. O que é isso? Eu gostaria de falar com a língua de língua de língua de língua de língua de língua. Eu gostaria de falar com a língua de língua. Eu gostaria de falar com a língua de língua de língua de língua. Eu gostaria de falar com a língua de 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 Eu gostei do contexto Eu gostei do contexto O que eles dizem? Mas todos eles estavam na árabe Também o voz era só que eles dizem Wally Mas ele dizem Wally Wally Eu vou dizer Wally Eu vou dizer Eva Mas... Nós temos Dragon's Heart Um abraço pra vocês Tchau tchau Obrigado Qual é a melhor 3 jogos JRPG Eu não consegui ser Enix Eu não consegui ser Enix Eu não consegui ser Enix Ou Enix Primeiro 3 3 Ah Ok Eu gostei Eu gostei Eu gostei Taz of Speria E Blue Taz of Speria Taz of Speria Taz of Speria Taz of Speria Eu tenho uma boa Persona? Alhandra Você sente que é RPG? Não é RPG, é action É ação RPG? Não é action RPG É action RPG Eu tenho Persona 4 Legend of Dragon Cur swirl Sleeping Eu não entus枕 Eu tenhoです 의atpur Legend of Dragon Legend of Gaia Legend of Gaia Grandia Ante é óbvio Non segundo 2 Eu gostaria de fazer isso. Mas é muito legal. Ele disse que antes de ir embora. Não, não, antes de ir embora. Mas eu tenho certeza que há muito tempo. Eu tenho certeza que há muito tempo. Mas eu tenho muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar que eu tenho um jogo. Não só 3. Mas o que eu tenho, é o maior. O grande é 2. O grande é 2. O grande é 2. O grande é 2. Não é 1. Não é 1. Eu acho que é algo mais. Mas não é 3. Eu acho que é 3. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu gostei muito mais do final. Eu gostei. Eu gostei muito. Essa é uma liga. Eu gostei. Não sei se eu gostei. Está liga. Não. Não é uma liga. Eu gostei muito. O que é isso? Ainda não colocamos o filme. Agora é um homem de veja velha. Olha, derruba-vindo. Eu a fã-vindo depois do outro. Então eu disse para ele. Então eu sou um. Eu tenho um fã-viz o 7. Fã-viz o 7 e o 7. É que ele é o 8. O 8. O 7. Eu certeza. O que é o 7? O 10,000. Não 8.000. O que você chama Zeno Saga? Não, eu não sou Zeno Saga. Zeno Saga, eu não sou. Mas você não sabe que eu não sou. O terceiro e o terceiro é melhor. O terceiro é melhor, mas não é o top. Depois disso, a coisa que eu chamo Zeno Saga. Eu acho que eu chamo Zeno Saga. Zeno Saga Saga. Haman Saga. Foi Zeno Saga. Eu confio com vocês, um milion por cento. Não tem problema. A terceira, é o terceiro. Fala que eu disse a Zeno Saga. Mas eu lembro, A terceira é a Zeno Saga. Valkyrie Profile, quem já fez isso? Zeno Saga. É, Zeno Saga. A Zeno Saga é uma coisa maior. Agora, ela é uma fábora. O que eu disse a Zeno Saga? O que eu disse, é Earth Bond. O Earth Bond? Chegou! Como disse? O Undertale. O Undertale? O RPG RPG? É, eu não sei se a Zeno Saga. Eu não sei se a Zeno Saga. Mas, eu não sei se a Zeno Saga. Vamos nos perguntarmos o seguinte Vamos nos perguntarmos Sim Nós temos o Khalid Albarraque que diz o que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Mário e Luigi Ok Mário Mário O que você quer dizer? Mário O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu estou dizendo que você quer dizer? O que os detalhes do que você está acompanhando? Isso é a hora E tem um fato de nos perguntarmos? Eu também tenho um motivo de dizer que não existia a escritura Como você percebeu a escritura de seus escritórios Porque ele percebeu com ele E se sentir com muita escritura E também podemos chamar a escritura do seu bem A escritura do seu bem Certo, certo? Não, não tenho problema Eu acho que eu estou pensando em ler o meu canal, para fazer o meu canal. Eu vou fazer o meu canal. Você quer que você faça? Não. Ok. Não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer o meu canal? Não, eu acho que quando eu vejo alguma coisa, ou se você fala sobre uma coisa, eu sempre lembro de começar a primeira vez. Então, em qualquer vídeo tem alguém que me perguntou sobre o que o meu dedo está fazendo. Tem alguma coisa que você está falando? Eu não gosto de me dizer que eu não gosto de me dizer que eu não sei se eu conheço o que eu estou falando. Mas é como uma mulher que eu me conheço, tem um amigo que eu conheço, Babynary, O Homem-Airefânturres. O Homem-Airefânturres. E eu não conheço ele? Boquinho Hero Academia? Mas você conheço ele? Eu não conheço ele. E o O Bionotta é aquelas? E tem uma coisa que conheço ele? Existe uma coisa que conheço ele. Como é o Bionotta? Saquemoto. E o sáquemoto? — Deus me deslizou, eu vi um membro de um cara como eu não vou nos dizer ele. — Mas como é a pessoa? — "-Sakomotou", né? �usquotou — Senna não me arrumar, mas agora estamos só innocentes. — Não, ele vulnera. — E se você se vê se você não for a lista de muitos momentos? — Cara, o que é? — Quando você foi ver as características de Jojo... — Que estão produzindo para o que é? — Semisa 4... — Seize então 4, não é o que é? — Arca 4, não é o que é? — Chapter 4 O que é isso? Eu sou o Hero 8 ou 9 Não, não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Só para não falarmos sobre o que você não ouviu. É só uma pergunta. Nós temos Zecaria Kendi. Olá. 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 Eles falam em uma palestra para fazer um teste de 4K. Alguns falam que o uso de 4K e o uso muito maior e o uso de 1080p. E alguns falam que o uso de 4K não é o suficiente para você. A espécie de 4K e o uso muito mais e o uso. E outros falam que o uso de 4K é muito mais. A ver a coisa é que faz isso. O que é o uso de 4K? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Eu não gostei de jogar no jogo 4K. Não, não. Você não conseguiu jogar 4K? Nós vimos 4K. Eu não consegui jogar 4K. Eu não consegui jogar 4K. Eu, mesmo com as filmas, é o que é 2K. É o que é ultra HD. Eu não me engano. O que é o que é o que é? HD é muito grande. É muito grande. Mas HD é 4K É claro que é muito legal. Eu acho que agora é muito legal. Você vai falar com você? Ele tem um grande sombra. Você vai ter um vídeo muito legal. Você vai ver um vídeo. Tens ou been absurd. Triste um vídeo. O que é? Quem diz deMinhave? Eu acho que não vou colocar dinheiro para você. Não vou colocar dinheiro para você. Não vou colocar dinheiro para você. Então, se você estiver bem pequeno e pequeno, é o mesmo telefone. O telefone aqui é 2K ou 4K? 2K. O telefone aqui, ou qualquer outro telefone, até 720p, não vou sentir muito pequeno. Ok, o telefone é muito pequeno. Mas o telefone é muito pequeno. Mas o telefone é muito pequeno e pequeno. Eu não vou ver o melhor. Não vou ver o melhor. Mas quando você ver o telefone é muito pequeno, 60 minutos, ele vai ficar com você. Ele vai ficar com você. Eu acho que o telefone vai ficar com você. Mas é o telefone é muito pequeno. Mas é o telefone é muito pequeno ou não? Eu não sei. Eu não tenho computador ou computador. Eu vou colocar o telefone depois. 4K ou 4K. Eu acho que depois de 2 anos, o telefone vai ficar com 4K. Ah! Sim. Eu não sei. Mas você diz que tem uma diferença? Não, claro que tem uma diferença. Mas, por isso, eu acho que o telefone é muito pequeno. Eu acho que o telefone é muito pequeno. Eu acho que o telefone é muito pequeno. Eu acho que a gente tem uma diferença, o telefone é muito pequeno. Mas, eu acho que o telefone é muito pequeno, para o telefone, porque eu acho que não saber. Deixa eu ver. Eu temos um fone. Eu acho que eu tenho um fone que fez. Ele não tenho pergunta. Mas não vou refaz. Eu estou levando um fone. Eu quero te mostrar isso. O telefone é muito bom, E aí, o telefone é bom. E aí, o telefone é bom. Ele diz que ele é um grande, mas eu vou te acompanhar com o somente Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje Eu vou tentar acertá-la Eu acredito que os jogadores, que são o BattleBorn e o Overwatch, que são pessoas que estão ficando em alguns Porque eles estão chegando em um momento que eles estão ficando em um tiro E eles estão ficando em um tiro Então, todos os jogadores estão ficando em um tiro Ele está ficando em um tiro Ele está ficando em um tiro Ele está ficando em um tiro Ele diz que o BattleBorn não é um tiro Ele diz que seление de um tiro Ele diz que é tudo Ele diz que eu falei que eu tenho um tiro É que eu uso Di innulado contra os zumbis. Eles dizem que eles são diferentes, pequenas e pequenas. Um objetivo. Quando você vai sair na região, ou você vai sair com algo que é necessário. Eu me lembro, eu acho que o jogo é ruim para o jogo, porque o jogo é um jogo entre os dois. Não, eles não têm um jogo entre os dois. E isso é um pouco que eles estão com a empresa. Battle Born Então, você pode fazer o jogo, temos um jogo para você ter muito mais amplo. Tem que ter história, tem que ter que ter uma pele, tem que ter um jogo de componentes com o jogo de jogos. Tem que ter duas levas, tem que ter um jogo de mais pra vocês. Quando o jogo de jogos, elesmão todos os jogadores, elesmão a jogar o jogo de jogo de jogos. O jogo de jogos está em jogo de jogo, A CIDADE NO BRASIL Ahi! Olá! Eu sou um grande humor! Ahi! Ahi! Se você viu um grande humor? Ahi! Que você consegue? Ahi! Ahi! O que eu vi no jogo com essa liga? Ahi! Ahi! O que eu vi no YouTube do vídeo no início? O que eu vi no YouTube? Ahi! 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 A apresentação não é muito importante. Não sei, não é muito importante. Eu trouxe muitas coisas muito boas. Eu percebi que esse é um abençamento que eu vi em casa. O abençamento não tem algo legal. Mas eu percebi que a música e a acção não tem relação com o jogo. Eu não percebi que eu não sei. E depois, eu não vou jogar no jogo. Eu não vou ver o vídeo. Mas se a gente não se sentar no jogo. É legal. Mas tem um problema. Tem um problema entre os dois. Não é um problema. Mas você não tem um problema. Eu me senti perto da sua culpa. Ela é mobile. Não é uma pessoa de mobile. Você tem uma coisa com a pequenação pequena. E você vai conseguir chegar a sua frente. E você tem a sua própria vida, você tem uma experiência com o jogo. E você tem uma experiência. E você tem uma experiência com a personagem? Não, não. É isso é uma experiência com a personagem. Isso é uma experiência com a personagem. Eu não sei qual é o nível Você viu o que é? Isso é a mesma coisa Por exemplo, você pode fazer uma ferramenta para que você tenha uma ferramenta Como você chama? Não, não. Por exemplo, a ferramenta A ferramenta A ferramenta A ferramenta A ferramenta A ferramenta Não, não. Eu sou o abd-l-majeed Ele fala, Alessandra Olá, tudo bem E se relaxe vocês? Eu sou esse, a semana Quando a ferramenta A estarela para a ferramenta e a servir de clima Então, como vai ser a ferramenta o que as ferramenta Há o que as ferramenta A ferramenta E aí Eles vão fazer uma guerra com outras as empresas. Não, eu acredito que eles vão alcançar no mundo com essas pessoas. Não, eles vão alcançar. Eles vão alcançar no mundo com essas pessoas. Não tem um lugar para fazer isso. Eu também não tenho um lugar para fazer isso. Eu falo sobre isso. Esse é um dos vídeos que eu saímos. Você quer ver o filme? Sim! Você quer ver o filme? Não, eu não sei. Eu falo sobre a saúde. Você quer ver o filme? Tem que verificar o filme de Tetris Você vai ver que eu vou fazer uma história Um filme de Tetris Foi um filme de Tetris Sim Tem que verificar Eu acho que é um filme de Tetris O L-Blocking é um filme que é um filme E o O Cube E o O Cubo E o O L-Cube O que é? O que é um filme de Tetris? Mãe de Rêngs... Ou, depois, eu vou chegar em um lugar onde eu conheci Tetrôs. Que é o lugar certo que eu vou chegar em Tetrôs. Você vai chegar em Tetrôs? É... Trilogy, 3-A-Gcer. Mãe de Rêngs, tudo isso é chamado de Rêngs. Eu sou para o desafio da série de jogos. Eu sou para o seu nome natin do chão, o time de Square Enix... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o dinheiro para quem tem pessoas. Sim... Nós temos agora T.I.L. Ele diz... Olá! 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 Eu gostei! Eu gostei de agradecer ao meu trabalho sobre o trabalho que ele apresentou no próximo vídeo. Claro! Quando eu assisti o número de vídeos, eu disse... Eu falei... Esses dois e o tempo todo... O que eles fizeram? Ele diz... Ele diz... Ele diz... Não tem dois... É... 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 Isso... Isso... La sua celda é que ele essausa... D... Isso... Que juana por eles trouxer? E o que você acha que não está em valorar muito para você? Mas esse é o Ben-A-L, por favor. Ben-A-L, aham? Basta a de novo. Mas você é muito ruim. Você é muito ruim. Você é um... Você vai em casa para o meu casamento e eu vou te ver com você. Olha você aí, você é um brilho. Sim, você é um brilho. Você é um brilho. Você é um brilho. Você é um brilho? Você é um brilho. Você é um brilho. Você é um brilho. Você é um brilho. Não vai trabalhar com você. Eu não vou te falar. Não vai falar com você, irmão. Você vai fazer com você. Eu vou passar a vocês Você vai fazer um vídeo Você vai fazer um vídeo O que você vai fazer um vídeo? Não é um vídeo Tudo bem, quando temos um vídeo Sim, desculpa Ele diz Ele diz que eu não vou compartilhar muito Mas eu estou com mais de novo E todos os vídeos que eu deixei Eu gostei de muito agradecer Eu gostei de agradecer você para o trabalho Eu gostei da minha vida Esse é o que deixe-nos desistir. Obrigado, obrigado. Você é o combustível. Você é o combustível. Thámer Mحمed. Jazolim. Jazolim? Jazolim. Jazolim. Ele responde a Thámer Mحمed. Ele diz assim, como vocês estão? Sim, sim. Ele diz assim, como vocês acham a questão da equilíbete depois da Uncharted 4? Será que a equilíbete a equilíbete a equilíbete? Ou o que ele vai cair a equilíbete a equilíbete? É possível você ach noờão da equilíbete a equilíbete a equilíbete? ظwag. feito com seu álbum, yards e o da equilíbete a equilíbete a equilíbete. Shabu, Thámer. A questão seria deweightagens a equilíbete ao Uncharted 4? Osckeindaوا a equilíbete ao Uncharted 8.8. Aba não háOohą. Sem-tobu a equilíbete aos seus cargos. espí-tobu estará ac región minha criança, QUildam minha. Mano, assim o questa支 é an evidlada. O que é a equilíbete? DIO L questionário entre Becar traded sets de undoubtedly? O que é que é o seu trabalho? Isso é um trabalho que não tem um trabalho que não tem. E se você pode ficar de um trabalho que você sabe que o seu trabalho tem muito forte e o seu trabalho, mas não tem mais um trabalho. Curitiba de ter uma palestra em que você pode ver se você vai ter uma palestra no final de contato com eles. 8.8. 8.8, então. Não é um trabalho. 8.8. 8.8. 8.8. 8.8. 8.8. 8.8. 8.8. 8.8. 8.8. clicando emção do Outro, 1 em tornoBase 8.8, vamos assinar mais o mais. ele chegou em 8.8 sponsor-ou, eu... foi um programa de divulgação da sua série para prazer. Não, não tem nada. Não, eu romo uma shiny. Não, não, eu vou ler a한ragem. . . . . . O que você achou? Se inscreva no canal. Mas sei lá, talvez... Inspector Mato Bloom Há alguns que possam fazer com a história do que não tenho ganho Garam me. Nos outros que estão... Ambos que identificam ele, viram-se, não há qualquer coisa de informação Para encontrar nenhum tipo de jornalista Há copos que a gente tiver, por exemplo, aliás... Para ver o pagamento Matic Critique Ele Central, ele tem o sombra E tem gente que imaginam sobre isso Então tem gente que... Ou... Mas... Olha, eu acho que... Encharda eu então... Então eu fui procurando, eu vou pra ver Eu vou mostrar que eles vão ver com ela Ela é muito legal, mas 10x10x10 Você tem um pouco de jogo É muito legal Eu não sei Eu gosto de jogar o jogo mais que eu gosto de jogar o jogo E eu gosto de jogar algo Eu gosto de jogar muito Então eu não tenho 10 Mas muito legal Muito muito bom Eu estou com os resultados Eu estou contra o score Sim, eu estou contra o score Quando um dos pontos não vai dar o score Não vai dar o score O score é 8 O que é? 8, eu não vou dar o score O que é que você vai dar o score? Tem gente que tem 7 7 é muito bom É melhor que a gente não vai dar o score Mas eu vou dar o score Se tiver alguma coisa errada O score é o score O score é o score Não me lembro de você O score é o score O score é 1 1 Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Eu gosto de jogar o score Eu vou dar o score 10 Você vai dar o score 8 Não é 1, é 1 É muito bom E não vai dar o score 4 7 Abre-se Abidão Abre-se 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 O que você falou? O que eu acho que é um problema? Porque esse é o que eu acho que é um problema. Porque essa pergunta não é uma relação com o que eu vou lembrar. Eu vou falar. O que é o que é o senhor? O senhor? O senhor não é? Não conseguiu. Eu tenho um problema. Mas eu vou ver o que é o senhor. O senhor? O senhor é o senhor? O senhor é o senhor? Eu vou falar sobre esse... O senhor é o senhor. O senhor? E o senhor? O senhor? É o senhor? Então ele não faz esse brick. Ele tem uma pergunta. Já tem uma pergunta para a mãe. Não tem uma pergunta contra eles. Eu quero falar... Eu quero dizer... Eu quero falar... Vamos falar sobre a pergunta e a responder e não tem nada a dúvida. É o dia da noite. Vamos lá. Ok, agora temos uma coisa muito boa. Eu vou falar com vocês. Eu vou falar com vocês. Eu vou falar com você. O que é a jogada que eu queria que você não tenha jogado? Não é porque ela é ruim. Mas é porque ela é inteligente. E quando você faz um jogador, você faz um jogador. Eu, por causa de Lul, League of Legends. Você viu alguém que me encontrou de AAA durante dois anos? Eu lembro de uma vez que eu jogava Final Fantasy XIV Eu não jogava outra coisa além disso Durante 14 anos Então eu senti jogando uma jogada Eu me senti jogando uma jogada E me senti jogando uma jogada E me senti jogando uma jogada Mas eu acho que agora eu consegui jogando uma jogada XIV Mas, pelo menos, eu não tenho tempo de jogando uma jogada E ela está indo Eu estou falando uma jogada XIV Mas, eu não falo com a jogada porque eu costumava a jogada Mas eu vou querer tomar uma jogada Porque eu me senti jogando uma jogada Eu não consegui jantar demais Eu não tinha tempo de jogada Eu não consegui jogando Do To Mas eu ainda não estava jogando Mas eu não gostei Mas eu não deixei jogando mais de volta Eu não consegui jogando Eu não gostei do movimento Não foi interessante e a Dota foi muito bom. Eu fiz um jogo de fome, mas não me senti. Mas tem um jogo que te lembra para você. Porque você tem que trazer um jogo para você. Dota? Dota. 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 2000 e não tem um tempo. O que é? Dota. Um jogo de jogo, mas apenas um jogo de fome. E por que você tem um jogo de fome de sete horas. E você tem que me senti no meu fome. Não vai me senti. Mas não vai me senti. Mas não vai me senti. Foi um bom. Mas não consegui. O que você tem essa? Tem uma espécie de direita. O que é? A espécie de 3Ds. Você consegue. Você tem uma espécie de direita. O que é? O que é a espécie de direita? O que é? Você vai fazer direita em direita? Você não vai fazer direita em direita. Vamos fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu tenho um momento. Hesham, ele diz que é forte, galera. Sim, é bom. Eu vou falar. Olá, Hesham. Nós estamos com a saúde de você, meu irmão. Sim, sim. Ele diz que esse semana foi o que aconteceu com ele? E o que aconteceu com você na sua cidade? Ele diz que não tem nada mais do que você faz. Ele diz que eu tenho uma chance de ver a imagem que você tem de cima da minha mão. Eu senti que você estava fazendo a imagem. É um pouco mais. É um pouco mais. Mas o que você tem mais um desenho? É? Vou ver o desenho? Se você tem mais um desenho, você vai falar com o que? O que é esse desenho? Sim, o desenho foi um desenho. Ele estava gravando 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 um desenho. Eu tenho uma pergunta. O que você achou? Você está comentei? Jalí? Olha, relax, relax. Estou fazendo alguma coisa mais? Não, eu sabia como eu falei. Eu achou que eu contei. Eu achou que a gente brilha de jogo. Não é só uma brilha de trabalho? Comentei. Eu achou que a gente brilha de internet. Eu ahiro está fora. Eu achou que a gente brilha de 4G. Você vai saber se você está aqui com a espécie? Definir o fone. O fone? Fone de fone Olha como se chama Sveisra... A Sveisra é uma coisa mais bonitinha. É. Sim, é interessante, mas foi um cantante. Sim. Eu vou elevar mais de minheira. Sim, eu hörei um pouco. e talvez depois 11h99 era muito bom. Fiquei muito, enquanto tudo foi usado. O Sibania passou um pouco demais, mas foi muito um conhecimento... Você é um dia de noite, mas não é um dia de noite aqui. Você sabe? Aqui você está trabalhando com os locais e os locais. São pessoas que estão vivendo. Eu não tenho problema. Eu deixo vocês um dia de noite. Mas não tem um filho, não tem um filho. 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 É um filho. É um filho. Sim. Não tem um filho. Sim, um filho. É um filho. Vocês estão trabalhando com a família. Então eu falo. Só eu falo. Eu falo. Eu falo. Mas não tem um filho. Eu falo. Eu falo. Não tem um filho. Eu falo um filho. Eu falo. Mas é um filho. Eu falo. Eu falo que é um filho. Então eu falo que não consegui, para a gente passar para mim, para saber fazer a melhor coisa. Para que a noite, eu falo. Eu falo em casa. Eu falo em casa. Eu não tenho a vida, eu não tenho a vida Não, eu não tenho a vida Eu tenho a vida Olá, olá Eu não tenho a ideia como se você gostou de fazer e gostou de fazer uma olhada de Sony e colocou a Playstation 4 com a Playstation 4 com a Playstation 4 e vai te dar uma olhada Não, ele não sabe o jeito tem que colocar o Playstation 4 O que é o que você acha? O que é o que você acha? É o que você acha que... A conexão... É que quando você coloca o dispositivo vai fazer o que você vai fazer na internet. Então quando você achar um jogo no teléfono... Depois que você achar, você vai dizer para o PS4 e você vai ver quando você vai ver a casa ou depois que você vai colocar a Q NQ O que é que tem o QQ? O que é o que é? Você tem que estabelecer a operação do sistema para que ele tenha sido disponível na internet O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é esse named O que é? Eu fiz um filme X-Men Sim O filme é legal Mas o que aconteceu? O filme é legal Mas quando aconteceu? Ele colocou os sombrem e os sombrem e a primeira vez ele foi feita a cabeça e depois ele foi feita 3 ou 4 vezes e ele colocou os sombrem e ele colocou e ele colocou o sombrem mas o sombrem e ele colocou ele colocou o sombrem ele colocou o sombrem e ele colocou ele colocou ele colocou o sombrem agora eu falei que ele colocou o sombrem eu vi vi eu vi 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 não ele colocou o sombrem não não, você não entendeu o problema o sombrem ele colocou e ele colocou e ele colocou e ele colocou o filme se ele colocou que ele colocou Não, mas eu vejo esse vídeo Esse vídeo é incrível Você quer ver esse vídeo? Não, eu e você é incrível Mas você não colocou em frente Eu vou deixar ele para você Não, eu não vou deixar ele Não... Deus me deixe a iTunes E... 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 Ou você não achou um vídeo O canal é? E assim você quer um vídeo E, assim... Não, eu acho que ele vai falar Não, mas... Não todays... Mas aqui... Por causa da minha filha, eu quero agradecer a minha filha para a minha filha e a minha filha para a minha filha. Deus te abençoe. O que é a minha filha hoje? Não, não é? O que é a filha hoje? Você quer me perguntar a minha filha? Não, não. Deixe-me perguntar a minha filha. Ok. Nós temos uma filha de filha. Dizem-me, o que é? Oi, o que é? Eu vou te dizer. Dizem-me, o que é? Ok. Dizem-me, o que é a filha de Nintendo Sony com o E3. Eu não sei, Sônia. Last Guardian, você não conhece? Ah, eu acho que é quase que eu falo. Last Guardian, quando eles falam sobre ela, nós falamos sobre ele. Ele está com ela. Ele está com ela. Ele está com a Last Guardian. E dizem que muitos têm problemas com a PlayStation 4 novo. Então, vai ser em favor de Microsoft se eles fizeram um mais poderoso de Xbox One que o Neo? Isso é o maior. O que é o maior? Mas se você quiser fazer o maior, não sei. Eu acho que o Neo não vai falar sobre ele agora. Ele vai falar sobre ele. Talia? Eu acho que ele não vai falar sobre ele. Eu acho que ele vai falar sobre ele em Tokyo Game Show. Você não vai falar sobre ele? Microsoft não vai falar sobre ele. Não é o mesmo. Ele é o mesmo. Eu acho que tem coisas mais... Ele é a Recommendade na Google Game Show. Ele vai falar sobre ele mesmo. Mas eles falam sobre ele mesmo. Ele vai falar sobre ele mesmo. Ele vai falar sobre ele. Ele vai falar sobre ele mesmo. O que eles disseram? Mas não tem o que você vai fazer. Mas não tem o que você vai fazer. Mas você vai ficar com o 4K? Não, não. Vamos lá. E o que você falou? Não é 4K. Como o Xbox. O Xbox não vai fazer. Não é 4K. Não é? Não é? Não é? É que eles vão ficar com o Xbox One. NX. NX. Não é? mas é o próximo console? não sei! não sei! mas o Neo que já conhecemos é que a GPU é o RAM? o Processor é o RAM é que o RAM vai ser mais é que o RAM vai ser mais se você tiver um 4K se você tiver um 4K se você tiver um 4K eu acho que o Neo o Neo é o zuf a Boca o AJ o jogo a 3! o jogo o jogo aomic o jogo o jogo o jogo o jogo Mas recebeu! E é uma série que não conseguiu... São esses caminhões? É claro que a gente está plantando um pouco. Dei, ele sentiu prensa que ele falasse quando ele disse para mim? Dei, mas tem esse cara que me realm, que – esse cara vai fechar o cartão para ser usados para o板elos da XBOX. Por que가? Ele usou uma série de aplicativos Bem, o que o nome é? Não tenho o nome. É como você não sabe. Vamos ver. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho... Haytham Ali Ele diz... Deus te abençoe. Com certeza que eu já descobriu Ele diz... 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 Ele diz que o condom... Sim... Qual o que é a torta... O que é a segurança? Eu não sei se preparo, A segunda parte... A primeira parte é o jogo... É o jogo... É o jogo de sério... Tem um lugar mais importante... OJ... A melhor parte... Quando você고er o jogo X2 ou a 3... A melhor parte... os que você achar muito pressionais não, não pressionais sermão energia quando você terminou o solitaire se você não terminou estamina de um tempo é que você vai ficar com o solitaire mas se você ficar por perto da zona 1 até que se terminou vai ser formado porque você quer jogar é mais fácil a segunda coisa o nível de ação é muito difícil a partir de nós é muito difícil é muito difícil é claro, onde vai ficar? é claro, quando o tempo que ação vai ficar com ação e ação vai ficar bem ação vai ficar bem vai ficar bem ação vai ficar bem que vai ficar bem durante todo o tempo ação 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 até que se você encontra ação 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 um ação 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 E a velocidade maior, e quando eleva 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 eleva, eleva o status maior. É o que eleva eleva? Eu acho que uma pessoa chamada Hot Shot, mas não chamada a velocidade maior, mas a velocidade maior. Mas não é um Tandori. Não é Tandori, mas o Tandori é um Tandori. É um Tandori muito forte. Então, essas são as coisas até agora que eu conheço. O que é muito importante ou o que é o Tandori? É muito importante. Quando você chegar na rua, pegar o Street Pass, não tem o que acontece. Não, você não sabe o Street Pass, mas não sabe o que aconteceu. É claro que o que é? É o que é o que é o Gizzer? Não tem um artigo. Não tem um artigo. Não tem um artigo. Mas eu não sei por que eu fiz o Street Pass. Mas eu vou dar um artigo. Vamos lá para o artigo. Sim. Mas eu não sei por que ele não tinha um artigo. Mas eu não sei por que ele não tinha um artigo que faz isso. E aí. Eu te dou um abraço. Tchau. Teusodos. Tchau. Tchau, Tchau. 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 O que é isso? Agora é o canal do Snapchat. Estamos aqui no Instagram. Podemos voltar para o YouTube. Mas vamos lá. Vamos lá, o YouTube. Vê-lo, tem uma história em um vídeo. Tem uma história em um vídeo. O YouTube? É o YouTube. É o Twitter. O YouTube é o 7MD é o Justice, TG é o tipo de tg. Se inscreva no canal e ative o no canal e ative o no canal. Obrigado. Jalos Radio Jalos Massa 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 É o exterior Ouvirá Caralho 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.